Convidamos o professor Sérgio Brás Magaldi, da Faculdade de Ciências e Tecnologia, de Presidente Prudente, para falar sobre o tema Mapa da Exclusão Social no Estado de São Paulo. Bom dia, todos os senhores, todas as senhoras. Eu peço desculpas para ser breve nos cumprimentos e na saudação inicial. Quero deixar aqui meu nome e em nome do professor Everaldo Melazo, que é o nosso coordenador do grupo de pesquisa e o coordenador principal do projeto, que deu origem ao Atlas, a essa edição do Atlas, que lamentavelmente não pode estar presente, mas deixar aqui a nossa saudação aos gestores, aos representantes, equipes técnicas e, particularmente, às autoridades universitárias, destacando um cumprimento especial à professora Mariângela e agradecendo a oportunidade. Queria dizer, pode passar, por gentileza, que a nossa apresentação aqui, ela resulta da publicação digital do Atlas, que chamamos Atlas da Inclusão e Exclusão Social das cidades paulistas que têm a Unesp, têm unidades da Unesp. É um projeto realizado com apoio não só da Unesp, CNPq, um edital conjunto do Ministério da Ciência e Tecnologia, MEC, CAPES, uma equipe de 12 pessoas, entre docentes e alunos. Trata-se da segunda edição desse Atlas e, por isso, resolvemos incluir resultados da primeira edição, junto, para que os leitores pudessem dispor da série temporal. A gente procurou identificar as mudanças intra-urbanas do período inter-sensitário 2000-2010, dando sequência e atualizando essas bases de informações e as análises situacionais. Enfim, entendemos ter um papel de suporte indispensável para a efetividade dos processos de discussão, elaboração, implementação e avaliação de políticas públicas nessa escala intra-urbana. O Atlas, a gente reforça, está disponibilizado no sítio eletrônico do próprio Centro de Pesquisa e Mapeamento da Exclusão Social para Políticas Públicas, o SEMESP, que é o nosso grupo de pesquisa lá de Prudente, e também, através desse evento, professora, a reitoria, a ProEx, também disponibilizou. Então, vocês podem baixar o formato PDF, mas estamos à disposição também para conversar com os municípios a respeito das bases de dados mais detalhadas, que dão suporte aos resultados dos mapeamentos. Então, a gente trabalhou as 23 cidades, não trabalhamos em São Paulo, da mesma forma o professor Bovo, com a complexidade, o tamanho da cidade de São Paulo e a questão do acesso às informações, isso dificultaria. E os nossos recortes em termos de foco de trabalho, recorte de escalar, são as realidades não-metropolitanas, cidades médias, cidades e redes urbanas do interior de São Paulo, particularmente. Aqui são algumas questões norteadoras que nós chamamos a atenção do trabalho do grupo, desse grupo, e de forma muito sintética, o debate em torno das políticas públicas, esse tema hoje tem se expandido, inclusive, como objeto de análise, estudo, práticas dentro da própria academia. As políticas públicas emergiram como um tema e tudo a ver, porque, na medida em que algumas mudanças estruturais, a gente fala de crise etc., mas algumas mudanças estruturais aconteceram e elas vieram para ficar, a questão da rede de proteção social, escolaridade, acesso à universidade, foram citadas várias coisas aqui, a agricultura familiar fortalecida, direitos sociais, igualdade racial, direito gênero, sistema de proteção à infância e idoso. Isso impõe a nós, da universidade, o estudo, o estudo do ciclo das políticas públicas, as suas bases, as variedades, as temáticas, as medidas, o acompanhamento. Eu acho que isso é muito importante para os agentes municipais, os gestores, que lidam com isso diretamente. Outros temas, a gente aproveita aqui, não vai falar só do Atlas, mas também de um conjunto de temáticas que não só o Semesp, mas hoje tem se internalizado em vários outros grupos de pesquisa que a gente dialoga dentro da Unesp, que tem essa temática. Uma vez que a gente está aqui nesse diálogo, nessa conversa com os municípios, mostrando a ideia é mostrar, como os que me precederam, essa possibilidade, a variedade de ações e o potencial que a universidade pode ter nessa troca com os municípios. A discussão da exclusão social, rapidamente, das desigualdades socioespaciais, as particularidades, uma coisa que a gente chama a atenção, tem sido não só do Semesp, particularidades e variedades territoriais do processo de desenvolvimento. A gente fala do desenvolvimento de uma forma mais macro, mas ele apresenta variedades e particularidades, e, no nosso caso, com o foco no Estado de São Paulo. Os sistemas e tecnologias de informação, particularmente geográficos, e as escalas. Pode passar. Alguns exemplos de trabalhos que foram realizados. Cabe lembrar não só as ferramentas de diagnóstico, como atlas, mas também acompanhamento de diferentes políticas públicas, diferentes temáticas, sistemas de vigilância social, habitação de interesse social, educação inclusiva, questões ambientais urbanas, segurança alimentar, geração de oportunidade de emprego e renda, empreendedorismo. Ou seja, as possibilidades desse diálogo com os municípios são amplas, por uma vez que vocês têm lidado com isso e a gente tem acumulado uma expertise e conhecimento nessa área que pode ser muito útil para os gestores municipais. E, numa perspectiva que a universidade traz nesse diálogo com os municípios, que é interdisciplinar e intersetorial, que eu acho que isso é bastante importante. Pode passar. A razão para a gente trazer esse gráfico é justamente chamar atenção para a última coluna, a coluna do lado esquerdo, o PIB per capita e o índice de desigualdade. O índice de Gini, que a gente tem uma janela de oportunidades, ou teve já uma reversão dessa situação, e essa janela de oportunidades nos induz para um debate que é, além de ser uma situação bastante peculiar e quase que inédita na história recém do país, não obstante a sua, como já disse, uma possibilidade de reversão, algumas coisas vieram para ficar aí de forma estrutural. Entendemos que vale a pena decompormos e verticalizarmos essa análise nos níveis das escalas micro-regional, municipal e interurbano, a partir de cortes e segmentações, por exemplo, de grupos sociais, entre outros. Perguntando como se comportam tais mudanças no nível macro, do nível macro, nos diferentes municípios e micro-regiões do Estado, em diferentes grupos e segmentos. O que os gestores, então, pensam e propõem, poderiam propor a respeito nesse debate, nesse diálogo conosco, com a universidade? Pode passar. O Atlas, o que é? Eu acho que esse slide é praticamente auto-explicativo, a sua leitura. Pode passar. O processo de mapeamento, a construção de um índice sintético a partir de dimensões, essas dimensões compostas também de indicadores, e tem uma metodologia por trás, que faz uma ponderação, peso, uma nota que gera o índice. Pode passar. Aí temos o exemplo. Nós pegamos o exemplo de 2014, é a que apresenta o maior IDHM, e apresentou resultados positivos, porque tem aqui os representantes, gestores de Araraquara. Então, as áreas de maior, mais, tom mais vermelho, são as áreas, os setores censitários do município, com a situação sintética mais crítica, no conjunto das dimensões analisadas, e as que vão do amarelo para o branco, mas de maior inclusão. O que poderíamos destacar, houve em Araraquara, apesar de uma expansão modesta do ponto de vista do crescimento de novos setores censitários dentro da área urbana em relação a 2000, o crescimento significativo dos setores, dos resultados nos intervalos intermediários, e a redução do número de setores dos dois intervalos, tanto de exclusão como de inclusão, o que significa um equilíbrio no município. Pode passar. O tempo é exíguo. Aqui é a Araçatuba, que apresenta uma situação um pouco diversa. Araçatuba é um exemplo bem interessante, porque é o famoso modelo de círculos concêntricos, não há enclaves, é bem claro a situação desse padrão que a gente nota nas cidades médias do interior paulista, centro-periferia, área de maior inclusão para área de maior exclusão. Pode passar. Para que serve? O que nós queremos destacar aqui, o impacto social para que serve o Atlas e esse tipo de metodologia de trabalho. Para a Unesp, compreender para melhor atuar, várias possibilidades, direcionar, qualificar atividades de extensão, formação de novos profissionais acadêmicos em políticas públicas, já mencionei isso, para as prefeituras e sociedades locais, conhecimento que valida e transforma o diagnóstico, ferramenta de suporte para a formulação, implantação, acompanhamento, e avaliação de políticas públicas. Pode passar. Aí temos outras aplicações, possibilidades, sistemas de informação georreferenciados, com dados de conteúdo social. não é só o trabalho do georreferenciamento, a técnica em si, mas também a articulação com finalidades em termos de acompanhamento, avaliação e proposição do enfrentamento em relação a situações de vulnerabilidade, risco etc. Então, aí, um exemplo das famílias cadastro-presidente prudente, cadastradas no Cadastro Único, por ponto, endereço, claro que depois você pode, isso é uma visão de longe, aos territórios de estratégia de saúde da família, que é possível ter esse trabalho conjunto, já foi feito, de redimensionar, requalificar a área, trabalhando junto com as equipes, ouvindo as equipes, e aí entendendo como é que isso acontece no território, estão o conhecimento técnico, geográfico, artográfico, articulado com esse trabalho, esse feedback das equipes, permite você rediscutir as áreas, requalificar as áreas. Pode passar, perdão. Aqui é uma técnica muito interessante de interpolação a partir de relações de vizinhança, em que você tem um gradiente, da pior situação até a melhor situação em verde, e você tem as manchas, Marília e São José do Rio Preto, as áreas de maior e menor inclusão. Pode passar. Aqui é um outro exemplo, o IDF, que é um índice que foi até interessante, mas foi abandonado pelo IPEA, o Índice de Desenvolvimento das Famílias, tem também piores situações, melhores situações, num bairro periférico em Prudente, pode passar. A origem, a localização e as fichas, tem todo um trabalho ligado ao programa Minha Casa Minha Vida, Habitação de Interesse Social, em Marília e Presidente Prudente, é um outro projeto também lá do Semesp, e a localização com a devidamente acompanhado com as bases de dados dos loteamentos, dos nove loteamentos. Pode passar, por favor. Aí também, em Presidente Prudente, pode passar a mesma coisa. Aqui é um trabalho que fizemos de definição das áreas de atuação dos CRAs, em Presidente Prudente, e associando isso lá com a origem e o fluxo dos bairros para os novos loteamentos do Minha Casa Minha Vida. Então, aqui eu tenho as diferentes áreas de atuação dos CRAs, que foram adotadas pela prefeitura, a partir de um exemplo concreto de um produto adotado pela prefeitura em Presidente Prudente, e a localização dos sorteados e depois o fluxo para onde eles se dirigiram lá, na região norte do município, e é claro que o calibre da flechinha ali mostra, pela legenda, as regiões de origem para onde foram. O que leva, inclusive, a uma discussão para a prefeitura, o que fazer com as áreas que ficam vazias, os imóveis vazios, os imóveis que se degradam a partir desse deslocamento grande da população, no caso de Prudente, só para aquele empreendimento, 3 mil e praticamente 3.500 unidades. Isso dá quase 10 mil pessoas. Pode passar? Aqui também, no caso de Marília, mas usando uma outra técnica. Também as diferentes porções da malha urbana, a origem dos sorteados para os empreendimentos novos. Pode passar? Por fim, além dos contatos, eu queria aproveitar esse último minuto, que eu acho que já passou, não é, professor? Estou assim meio na correria, desculpe, para falar uma coisa que eu acho que já foi tocada nas várias falas que me antecederam, professora Mariângela, o nosso reitor, Durigan, dizer o seguinte, dirigido aqui aos gestores, prefeitos, prefeitas, representantes desses quadros técnicos, desse importante trabalho que é o serviço municipal, e vocês, evidentemente, devem, muitos dos senhores já devem conhecer trabalhos desse tipo, já devem, de criação de indicadores sintéticos, de levantamento, bases de dados georreferenciadas, e-familiar, talvez, alguns de vocês até, alguns dos senhores até, perdão, já devem até ter contratado assessorias para esse tipo de coisa. Mas, no mercado existem vários pacotes, mas o que eu quero perguntar é colocar para a discussão e trazer alguns pontos para reflexão, dizer o seguinte, a pergunta que se coloca, qual o diferencial, então, dessa nossa proposta, desse trabalho que aqui a gente expõe, que a gente coloca à disposição e convida os municípios à paulista dialogar? Primeiro, como já foi lembrado, o trabalho formulado e realizado dentro da Unesp, um dos diferenciais é o conhecimento e o compromisso com o interior. É do DNA da Unesp ser do interior. O interior paulista é um território no qual a Unesp está e conhece, e acumula conhecimento. Ele nasceu, ela nasceu e se desenvolveu a partir desse território, portanto, não só conhece, mas ela está lá, se desenvolve lá. E o compromisso, esse compromisso com a extensão, foi lembrado pela professora Mariângela, se revela nos vários trabalhos que foram citados. O segundo, o segundo ponto, trata-se de um trabalho realizado por um agente público que apresenta um diálogo com outras administrações públicas, com outras esferas do poder público. Portanto, essa formulação, ela conhece, nós conhecemos, nós que eu digo, não é só o nosso grupo de pesquisa, nós conhecemos as características positivas e negativas da gestão pública, o seu ambiente, as suas práticas, isso é familiar à Unesp. Estou tentando fazer aqui, fortalecer o argumento de que os prefeitos e os municípios precisam intensificar o diálogo e o trabalho com a gente. nesse campo da extensão. E o terceiro ponto, uma virtude que reconhecemos, eu acho que aí não só o CEMESP, é a Unesp como um todo. Estou tendo essa ousadia de falar um pouco mais amplo do que lá o meu grupo de pesquisa. É a nossa multidisciplinaridade, não só pela metodologia proposta, mas por se tratar de um trabalho oriundo da universidade pública. E essa perspectiva entendemos ser essencial quando se trata de falar sobre política pública, acompanhar, formular, implementar. Quarto, a metodologia e as técnicas propostas são de fácil acesso e assimilação, não só pelas equipes técnicas dos municípios, mas pelos usuários, os próprios usuários das políticas públicas, as populações municipais, as populações das cidades. E de fácil difusão. E quinto, por último e não menos importante, aliás, e aí eu acho que os prefeitos e os seus representantes se animam, o custo baixo, o custo muito baixo comparativamente aos produtos e serviços empresariais que tratam desse tipo de coisa mais distante da realidade, sem a interdisciplinaridade, sem a multidisciplinaridade, sem conhecer o ambiente público, coisas que esse valor agregado à Unesp traz. Nossos contatos e agradeço a atenção. Por fim, o último, estamos à disposição, o último slide, por favor. Só a mão dada, que é sempre importante, é agradecer a atenção. Desculpe se eu ultrapassei o tempo, professor. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.